Muito bem, estamos agora, já informei algumas atividades, vou falar outras agora. Atividades para a gente fazer na segunda semana, são atividades que eu separei que são atividades mais lúdicas, uma atividade que ela engloba para todo mundo conseguir fazer, todo mundo que está dentro da sua casa, ela vai conseguir fazer esse tipo de atividade. Eu separei, eu escolhi separar esse tipo de atividade, fugir um pouco do nosso tema. Por quê? Bom, porque eu gosto de explicar, gosto de ter uma dinâmica, por exemplo, com uma determinada faixa etária, por exemplo, o pessoal do quinto ano, ele faz um tipo de aula que ele é um pouco mais explicativo, ele é um pouco mais parado, a gente começa a discutir sobre o assunto, começa a questionar eles, e muito diferente das atividades feitas para o primeiro ano, que é uma atividade que ela é um pouco mais dinâmica, a gente explica poucas coisas, a gente foca mais na brincadeira, e agora eu estou focando mais na brincadeira, que é uma atividade que assim todo mundo consegue fazer, tanto o pessoal do quinto, do pré, do primeiro, do terceiro, de todo mundo, beleza? Novamente, volto para ressaltar, para relembrar a importância de se cuidar, gente. Vamos cuidar, vamos lavar a mão, vamos fazer tudo isso aí, beleza? Porque eu quero... Primeira atividade, mestre mandou, muito fácil atividade. Uma pessoa de vocês pode ser escolhida no 2 a 1, ou pode ser o mais velho, o mais novo, tanto faz. Você vai escolher uma pessoa para ser o mestre, essa pessoa que vai ser o mestre, ela vai dar comandos para os demais súditos que ela tem. Ela vai dar um comando, por exemplo, pular em um pé só, pular, daí ela vai dar um número de vinte, por exemplo, pular 5 vezes em um pé só, beleza? Lembrando que todas as vezes, todos os tipos de coisa, não pode passar de 5, de 10, porque senão vai ficar muito repetitivo, beleza? E também vai ser um esforço muito grande. Vamos pular em um pé só, polichinelo, lembra do polichinelo? Pernas abertas, braços abertos. Perna fechada, braço fechado, aberto, fechado. Beleza? Esse é o nosso polichinelo, muito fácil. Fazer uma estrelinha, fazer um rolamento. Se você sabe o que é um rolamento, relembra o seu pai e sua mãe. Para quem não lembrou, é uma cambalhota. Rolamento é o nome mais bonito da coisa, beleza? A gente pode fazer um rastejar embaixo da cadeira, colocar uma cadeirinha e rastejar por baixo do banco que tiver na sua casa. Fazer um abdominal, fazer um burpe. Na dúvida de como fazer o burpe, Eu quero que você lembre, porque todo mundo já fez um banho. Eu sei que vocês vão conseguir lembrar. Segunda atividade, para a gente continuar. Caminhada dos animais. Como é que vai ser? Ah, eu estou em três pessoas em casa. Estou em dois. Estou em cinco. Estou em dez. Estou sozinho. Faz mal. Nós vamos fazer a caminhada dos animais. Como é que é? Eu vou falar um animal, por exemplo, cachorro. E você tem que ir de um lugar até o outro, imitando esse cachorro. Na ida e na volta. Chegou, outra pessoa vai escolher um outro animal. Por exemplo, um gorila. Como é que o gorila caminha? Mãos e pés no chão. Joelhos. Não pode encostar no chão. O quadril. Nosso bumbum. Vai estar lá em cima e você vai andar igual um gorila. Ida e volta. Sapo. Vai pular igual um sapinho. Mãos e pés no chão e vai saltitando até chegar lá. Um canguru, um coelhinho. Um siri andando de ladinho. A gente pode fazer várias outras coisas. Fez um número X de animais? Eu acredito que uns 5, 10 animais ali está ótimo. 10 no máximo. Chegou no décimo animal, já pode trocar de atividade que está excelente. Outra atividade. Carrinho de mão. Simples. Você pega na perna da pessoa. Pega na canela. Não pegue no tornozelo. Porque se a pessoa cair, pode causar algum desconforto. Pode causar, sei lá, algum tipo de lesão. Então pega na canela que está tudo certo. Não vai acontecer nada dele. Outra atividade. Morto e vivo. Esse meu morto e vivo é diferente. Ele tem um básico. Você abaixa, morto, fica em pé, vivo. Você faz essa primeira rodada só com morto e vivo. Segunda rodada. Muito morto. Você deita no chão. Barriga encostada lá no chão. Morto. Agacha. Vivo. Em pé. Muito vivo. Levanta a mão e dá um pulo. Fechou? Muito fácil. São 4 comandos. Você pode colocar outros comandos? Pode. Aí vai dar sua criatividade. Show de bola? E por último, que eu deixei... Não, na verdade eu vou deixar essas 4 atividades para essa nossa aula. Próxima aula serão atividades mais pauleiras. Atividade que eu gosto de chamar de estafetas. E aí fica para a nossa próxima aula. Valeu? Até mais.